Opa, vamos lá. Estruturas de controle em Python. Com essa aula você já vai conseguir escrever código. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o código aqui. Bom, você já reparou na última aula que a indentação importa, né? Você já captou esse conceito. Então, naturalmente, as estruturas de controle vão ser feitas com o quê? Com indentação, né? Então, a primeira estrutura de controle que você aprende em qualquer linguagem, if... Então, vamos lá. Vamos escrever um if aqui, olha só. Então, x é igual a 1. Vamos fazer assim. Então, if x é menor do que 10, dois pontos. Então, perceba que a sintaxe aqui... Ô, Copilot sugerindo coisa aí, sai. A sintaxe aqui, ela é minimalista. Eu não consigo imaginar um jeito de escrever isso aqui com menos caracteres. Ok? If espaço, a sua condição, dois pontos para dizer que iniciou o bloco. Não tem parênteses, não tem colchekes, não tem nada. Python é uma linguagem que economiza keystrokes, economiza digitação. Então, vamos lá. Olha só. Se x é menor que 10, e eu vou pegar tudo isso aqui e colocar dentro do if. Como faz isso? Eu não preciso mover o código lá para dentro. Eu só faço assim, ó. Indentei. Beleza? Esse bloco aqui está dentro do if. Então, o if é assim, super simples. Está vendo? If isso... Ou eu posso fazer elif. Elif é o else if do Python. E else. Então, aqui eu tenho um bloco com if, elif e else. Esse bloco está sem espaçamentos aqui dentro. É como eu escreveria normalmente, tá? Desse jeito aqui. Mas se ele ficar muito longo, ficar difícil de ler, é claro que você pode vir aqui e quebrar o que tem dentro do bloco, assim, em blocos visualmente, para você... Ficar mais fácil de você ler e tudo mais. Mas a densidade de código é mais alta do que nas outras linguagens, tá? É mais comum que você precise rolar menos a tela para poder ler um algoritmo ali. É da natureza do Python ser assim, entendeu? Vou executar aqui só para você ver que esse código ainda existe. Ele está lá. Quer dizer, ele entrou nesse bloco aqui, definiu o teste, mandou o upper ali dentro e tudo mais, beleza? Então, está aí um if em Python, tá? If é a condição dois pontos. O else if é um elif, então elif é a condição dois pontos, else dois pontos. A coisa mais minimalista que conseguiram imaginar aqui foi o que fizeram, legal? Bom, vamos para outra estrutura de controle aqui, que é uma que a gente usa bastante. É a segunda que se aprende em qualquer linguagem, que é o for, né? Então, para fazer for, vou escrever um outro arquivo aqui, porque está ficando grande. Então, para fazer for em Python, você sempre tem que usar algum objeto que é um objeto interável. É um objeto que você consegue fazer um loop nele. Então, por exemplo, eu vou pegar uma string. A string é um objeto interável. E aí vamos fazer assim, olha só. For, o nome de uma variável qualquer, por exemplo, i em x, print i. Dessa maneira, veja só. Se eu executar isso aqui, ele vai me dar cada letra numa linha, tá? Porque ele executou o meu for ali, entrou aqui dentro, para cada uma das letras. Então, ele pegou cada uma das letras em x e colocou na variável i e executou o meu bloco, tá? Então, se você está acostumado, por exemplo, com PHP, isso aqui é o for it do PHP, tá? O for do Python é o for it do PHP. Se você está acostumado com Python, né? Ele é o it também, ou o for it. Você pode colocar um for em JavaScript, né? Você vem com for variável of e uma lista. É esse for do JavaScript, of uma lista. Ou o .for it do array. Ele vai funcionar desse jeito. O for em Python é isso aí. E aquele outro for que tem nas outras linguagens, que você seta uma variável e testa uma condição, em Python se faz com while, tá? Não se faz com for. Então, eu vou fazer com while aqui um exemplo. E aí você vai entender por que o for do Python é tão poderoso. Digamos que eu queira contar de 1 a 10, tá? Então, i igual a 1. While i menor ou igual a 10. Dois pontos. Então, o while você vê que é bem parecido com o if, né? While a condição e dois pontos. Imprime i. i mais igual a 1, tá? Então, Python não tem i mais mais desse jeito, ok? Então, para incrementar a gente usa mais igual, tá? Não tem essa outra sintaxe aqui. Beleza? Se eu executar isso aqui, olha, só depois das minhas letras aqui, né? Ele contou de 1 até 10. Olha aí, que bonitinho. Ok? Muito bem. Então, o for que você faria lá, você faz desse jeito. E aí, lembra, né? Em outra linguagem, você faria um esquema assim. For i é igual a 1. Desse jeito, né? Então, na verdade, eu estou escrevendo a mesma coisa aqui, só que eu estou quebrando em linhas diferentes. Então, o meu inicializador vem antes do bloco, a minha condição vem aqui no bloco, e o meu integrador vem aqui dentro do bloco, tá? Tira esse troço daqui, que isso não é Python, não vai executar e tal, ok? Mas, cara, é muito raro usar um while. Muito raro, muito raro. A gente usa, por exemplo, quando está escrevendo um jogo, né? Você tem que fazer o game loop, aí a gente usa while true. Coisa assim, sabe? Mas, while desse jeito é um negócio que... A gente, quando vem para o Python, eu lembro, eu tive esse choque. Você está tão acostumado com esse jeito de fazer nas outras linguagens. For, cara, for você faz inicializando variável e incrementando ela com uma condição no meio, sabe? Que você fica, assim, meio órfão. Como assim? Não tem, né? Vou ter que ficar escrevendo while e tal. Mas depois você pega o jeito e percebe que não tem, não usa. Muito raro usar. Até usa de vez em quando, mas é bem raro. A maior parte das vezes que você está fazendo um loop, você está inteirando sobre um objeto iterável ou tem algum jeito de fazer isso. Por exemplo, para eu contar de 1 até 10, o Python tem um objeto iterável, uma função que cria um objeto iterável que serve para isso mesmo. Então, eu posso fazer assim, olha só. For in range de 1 a 11. O limit vai ser 11 ali. Brinqui. Vou comentar esse bloco aqui embaixo. Assim. E vou executar. E olha lá, está vendo? Eu contei de 1 a 10. Então, o range faz isso. Ele começa nesse valor e ele vai até bater nesse valor aqui. Aí ele cria para mim um objeto iterável. Eu vou imprimir. Para você ter uma ideia de como é. Eu vou transformar ele numa lista. Esse range de 1 a 11. Desse jeito. Vou imprimir isso aqui para você ver o que vem. Olha lá. Então, entenda. O range não faz um for para você. O range não faz aquilo que o while estava fazendo aqui embaixo. O range que dá um objeto que é como se fosse um array. Não é um array. A gente vai entender isso mais para frente. Mas ele é como se fosse um array que tem os elementos ali do início que você colocou até um antes do valor limite que você colocou. Então, ali está de 1 a 10, nesse caso aqui. Ele dá como se fosse um array de 1 a 10, um objeto iterável que você pode colocar no for. Então, for em Python, geralmente é um for feito em cima de um objeto iterável. É assim que a gente trabalha. E vai usar assim, cara. A vida inteira. Você vai ver que é... Você dificilmente vai sentir falta de um while. E quando precisar, o while está lá. O for também tem um else. Então, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Else. Link. Nada. Encontrado. Quando que o else é executado? Aqui não vai executar. O else é executado quando o seu elemento iterável aqui não tem nada para iterar. Por exemplo, a string vazia. Se eu passar uma string vazia, ele vai imprimir aqui, olha. Nada encontrado. Porque ele não entrou nenhuma vez dentro do for. Então, o for tem else. O while tem else. É o mesmo esquema. Então, eu vou colocar aqui y menor ou igual a 1. E ele imprimiu ali, olha. Fim do loop while, está vendo? O while funciona um pouquinho diferente do for nesse aspecto. Que é... Esse else vai ser sempre executado. No final do loop, está vendo? Diferente do for. Que o else só é executado se não tiver nada lá dentro. O while não tem um objeto iterável para testar ser vazio. Nada disso. Então, você pode ter um else no seu while ali. Outro truque interessante. Às vezes, você pode sentir falta de ter... Quer ver? Eu vou voltar as letras aqui. E comentar esse resto. Às vezes, você pode sentir falta de ter aqui um interador para você numerar. Então, já vi o pessoal fazer assim. Olha só. É... O interador é igual a zero. While o interador for menor do que len x. Brinque o interador. x o interador. Deixa eu comentar esse outro bloco aqui, para a gente se focar só ali em cima. Faltou incrementar, né? Isso aqui é um problema. Aí. Ah, então eu coloquei aqui, olha só. O índice e o valor. Está vendo? Às vezes, você pode sentir falta disso, né? Falar, poxa, mas eu queria interar aqui e tal. Dá para fazer isso com for? Dá. Dá para fazer isso com for. O código fica mais simples? Fica mais simples. Olha só. Vamos fazer assim. i é igual a zero for c carácter em x. Então, olha só. É bem parecido com o de cima. Está vendo? Bem parecido. Mas não é igual. É mais simples. Já é mais simples. Ainda vai ficar mais simples, tá? Mas já é mais simples. E se eu executar, você vai ver que os dois vão me dar a mesma saída. Está vendo? Deixa eu não ir igualzinho. Mas aí o Python te dá uma funçãozinha para resolver isso aqui, que é um caso de uso muito comum, né? Que é a função enumerate. Então, você pode fazer assim, olha só. For i, c in enumerate. Então, o que essa função enumerate faz? Ela vai pegar o seu objeto interável e vai te retornar para cada elemento do objeto o índice e o próprio elemento. Então, olha como essa sintaxe aqui ficou bem mais simples, está vendo? Vamos lá, vamos executar e veja aí o mesmo resultado aqui embaixo. Então, o pessoal do Python tem um jargão para isso. Eles dizem que escrever código assim é mais pythônico. Quer dizer, é mais do jeitão do Python, sabe? E aí não se desespere, cara. Quando você vem, acabou de chegar no Python, é natural. Você vai começar a escrever código desse jeito, aí você vai lendo o código, você começa a escrever desse jeito. Não, espera aí. Tem um jeito mais fácil. E começa a fazer assim. Você vai começar a pegar o código do pessoal e vê-lo assim, escrito desse jeito. E aí, isso aqui é uma das grandes diferenças do Python em relação às outras linguagens, né? Que é, aquelas tarefas que são as que você faz o tempo todo, que você faz sempre, elas são facilitadas para você. Quantas vezes na vida você escreveu um for? Quantas vezes na vida você leu o comprimento de um objeto, criou um interador que foi somando para poder varrer um array ali e tal? Então, quem fez o Python, fez isso para que fosse fácil fazer aquelas coisas que você faz o tempo todo. Então, isso é bobeirinha. Claro, você pode escrever fora de qualquer jeito, mas faz bastante diferença no dia a dia, sabe? Na vida do programador. Ela fica mais leve quando você põe esse tipo de coisa dentro da cabeça e começa a escrever desse jeito. Depois você pega para escrever código em outra linguagem e dá até uma tristeza. assim, você, puxa, não tem um enumerate aqui para resolver o meu problema. Inclusive, aprender Python que torna o programador melhor nas outras linguagens, né? Porque nada que impede, por exemplo, de implementar uma função enumerate, né? JavaScript, por exemplo, copiou ideias daqui, né? Então, JavaScript, o for each lá, ele pode te dar o objeto e um interador, né? Então, vai fazer exatamente a mesma coisa que faz aqui. Beleza? Bom, os loops tem break e continue, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Esse primeiro loop aqui eu vou fazer se o i tem resto da divisão por 2, continue. Deixa eu botar mais letras aqui nesse meu alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H e J, K, L. Tá bom. Aumentar esse resto aqui embaixo. Assim. E aí, você vai ver que ele vai entrar no loop while aqui. E aí, ele vai dentro do loop testar se o i tem resto da divisão por 2. Para fazer isso, eu preciso botar o incrementador no começo aqui, né? Senão, chega uma hora que ele não vai sair mais. Aqui tem que ser i menos 1, senão ele vai bater no final. E veja lá que agora ele pulou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Caiu aqui, caiu no continue. O continue volta para a execução do bloco sem passar para o próximo comando. E também tem o break, tá? Break e continue, eu estou perdendo pouco tempo neles porque, cara, eu não sei. Eu não conheço linguagem que não tenha. É igual o que você já conhece aí, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. If x i menos 1 igual, igual a... Deixa eu ver em qual que eu vou parar. H. Break. Break. O break sai do bloco, tá? Então, BDF, ele imprimiu o H, caiu no break, saiu do bloco, terminou o meu programa. Beleza? É isso. Essas são as estruturas de controle básicas do Python, o for, o if e o while, com as coisas que eles têm aí e tudo mais, do jeitinho que a gente vai usar no dia a dia, tá? É o código que a gente escreve o tempo todo. Tem outras estruturas de controle? Tem, a gente vai vê-las mais pra frente, mas essas aqui são as que a gente usa 99% do tempo, tá? Então, é o que você precisa saber pra começar a escrever código Python, até pra escrever código de verdade, ser produtivo. Isso aqui é o básico que você tem que saber, tá? Além da função, que eu já mostrei um exemplo no outro vídeo, a gente vai aprofundar mais nela, beleza? É isso aí, terminamos estruturas de controle, próximo vídeo a gente vai falar de tipos de dados, a gente vai começar a ver os números no Python. Valeu!